E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio, sou professor de espanhol. Vim aqui para poder dar algumas dicas, né? Para poder ajudar vocês, para fazer a indiferença na hora da prova, lá na hora do Enem. É, muitas pessoas acham que não precisam estudar determinadas disciplinas, porque tem um número de questões reduzido, como espanhol ou inglês, né? Mas na verdade acaba fazendo diferença, porque se você é tão bom assim, né? História, geografia, matemática, tem gente que é tão bom quanto você. Mas se você acerta uma questão ou duas questões a mais, na classificação você pode ir lá para cima ou lá para baixo, né? Então eu trouxe aqui algumas dicas bem rapidinhas, né? Para poder falar para vocês, para poder ajudar vocês a melhorarem lá na hora da prova, né? Vou começar lá desde o início aqui, né? Falando de pronome pessoal. Assim como em português a gente tem seis pronomes, né? Na verdade, seis classes de pronomes, mas em espanhol a gente tem um pouquinho mais. O primeiro é o jo, que é a primeira pessoa do singular. O segundo é tu, né? A segunda pessoa do singular. Em português a gente só tem o ele, né? A nossa gramática brasileira, portuguesa, né? Ela é meio machista, só tem o ele. Em espanhol não, tem o ele, que é para o masculino, singular. O elea, que é para o feminino. E tem o este, que a gente vai falar daqui a pouco. Já na primeira pessoa do plural nós temos o nosotros, na segunda do plural, vosotros, e na terceira do plural, no português só tem o eles, né? Assim como na terceira pessoa do singular. Já em espanhol tem para o masculino, ellos, para o feminino, ellas, e ustedes, que também a gente vai falar mais para frente. Aí alguém pode pensar, ah, mas isso aí é muito fácil, isso é muito tranquilo, eu já sei, eu já vi isso aí, eu não preciso fazer curso, em uma aula eu já vi isso aí. Mas se você não souber alguns aspectos importantes desse tipo de pronome aqui, você lá na frente pode errar uma questão. Vou começar aqui pelo verbo amar, né? Um verbo pequenininho, um verbo regular. Primeira conjugação, terminado em AR, né? Eu vou conjugar ele aqui rapidinho para a gente ter uma ideia de algumas coisas. Então, muitos alunos, né, têm uma certa aversão a espanhol, menos a inglês, né, a espanhol, por causa da conjugação verbal. A gente tem esse problema com a conjugação verbal em português, não gosta muito, né? Lembra lá daquela série de verbos que era obrigado a conjugar na terceira série, na quarta série, e aí cria um acerto, um impasse com esse negócio. Mas eu trouxe aqui, né, coisas simples, detalhes simples para a gente desmistificar esse negócio. Bem, primeira coisa, se o verbo é regular, né, eu conheço o verbo, ele é regular. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, no presente do indicativo, é cortar essa terminaçãozinha aqui, ó. Corta esse AR, tá? Quando eu tiro essa terminação do infinitivo, o que fica para mim aqui, esse AN, ele é chamado de radical ou raiz. Nos verbos regulares, no presente do indicativo, esse radical ou raiz, ele se repete em todas as pessoas, tá? E é o que eu vou fazer agora aqui. Só não repara a letra, nem a, né, a distância aqui não ficou tão legal, mas só para a gente ter uma ideia. Bem, meu verbo está finalizado aqui? Logicamente que não, né, eu não tenho só o radical para formar o verbo. Falta o que a gente chama de terminação ou desinência. Bem, verbos terminados em AR no presente do indicativo, as terminações são... Vou botar aqui do lado, tá? São essas aqui, ó. O, as, a, ambos, as e a. Tá? Então, para qualquer verbo regular da primeira conjugação, ou seja, terminado em AR, no presente do indicativo, as terminações são essas aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar isso aqui, ctrl-c, ctrl-v e vou largar aqui, beleza? Então, vamos lá. O, na primeira pessoa, vai ficar de eu amo. Segunda pessoa, as, tu amas. Terceira pessoa, a, ele, ele, ou, usted, ama. Primeira do plural, amos. Então, vai ficar amamos. Segunda do plural, as, amas, eles, eles, ustedes. Terceira do plural, ama. Tá? E com isso, eu posso fazer um qualquer verbo regular da primeira conjugação, que nós estamos usando aqui, no presente do indicativo. Pode ser ter um verbo que eu nunca tenha ouvido falar, tá? Mas eu posso fazer a mesma coisa. Tiro a terminação do infinitivo, com isso eu achei o radical, a raiz. Pego aqui a terminação ou desinência, somei, o verbo tá completo, ok? Bem, eu peguei o verbo amargo, que é o verbo pequeno, o verbo fácil, o verbo regular, como eu falei. E vou seguir com ele agora em dois outros tempos, pra gente chegar lá onde que eu falei do macete no início da aula, tá? Só escapou um pouquinho aqui. Bem, vou pegar agora o verbo amar. Vou tirar aqui. No presente do subjuntivo, tá? Bem, a gente saiu do indicativo, a gente mudou o modo, tá? E nós fomos pro subjuntivo. É presente? É, mas tem aí uma grande diferença, tá? Presente do indicativo, modo indicativo, ainda mais o presente, ele nos dá a certeza de que tá acontecendo ali. Ou tá acontecendo, ou vai acontecer agora, né? Já o presente do subjuntivo, né, quando a gente fala em subjuntivo, é hipótese. A gente até, quem sabe, quer que aconteça, mas não tem certeza, tá? É jogo do bicho aí, ok? Bem, tem a mesma coisa que eu posso fazer aqui, que é tirar a terminação ar, ok? Tirei a terminação ar do infinitivo. Posso fazer a mesma coisa. O que sobrou é o radical raiz, ok? E posso repetir em todas as pessoas. Então, vamos lá. Vou botar um pouquinho mais pra cima, ver se cabe melhor aqui. Bem, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu gravo, né, todas as terminações da primeira conjugação, verbos terminados em ar, da segunda em er e da terceira em er, do presente do subjuntivo, ou eu guardo um macete muito simples, tá? Tô falando aqui pra verbos regulares. Preste atenção, verbos terminados, vou botar aqui do lado, ó. Em ar, a minha vogal temática principal vai ser sempre er. Verbos terminados em er e ir, a vogal temática vai ser ar, ok? Então, se eu guardar esse macete simples, fácil, eu ganho tempo na hora de se eu precisar conjugar um verbo pra tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá? E evito erro. Bem, amar, primeira conjugação, presente subjuntivo, a vogal temática vai ser er, tá? Então, vou botar, né? Que eu ame, que tu ames, olha o er aqui, ó. Que ele ame. Nosotros amemos, que vosotros améis, que eros amem, tá ok? Ué, mas e essa terminaçãozinha aqui? Essa terminaçãozinha é igual do presente do indicativo, tá ok? Então, eu só mudei aqui a vogal temática, que é o mais importante. Se eu pegar, por exemplo, o verbo cantar, vai dar certo? Vai dar certo. Vou tirar o am daqui. Cantar, se eu tirar o ar, o radical é cante. Então, vai ser que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Nosotros cantemos, que vosotros canteis, que eles cantem. Inclusive, se for um verbo que você nunca ouviu falar, mas você tem certeza que é regular, vai dar no mesmo. Tá ok? Tranquilo até aqui? Vamos seguir então. E pra terminar, nós vamos pro imperativo afirmativo. Bem, por que que eu falei de presente do indicativo, presente do subjuntivo, e agora eu tô indo falar do imperativo afirmativo? O imperativo afirmativo, ele depende dos dois tempos, tanto do presente do indicativo, como do presente do subjuntivo, tá? Primeiro eu vou te dar uma explicação aqui, sobre o que normalmente a gente encontra na gramática, tá? Uma explicação um pouco longa, eu vou resumir um pouquinho, e depois eu vou ensinar um macete, ok? Bem, é, verbo amar, a gente, normalmente a gramática diz o que? Que você vai pra, o mais importante, né? No imperativo afirmativo, a gente não tem a primeira pessoa, então o Joe a gente já corta, tá? Porque você não tem necessidade de dar ordem pra você mesmo, né? Então, o Joe não tem. Então, no imperativo afirmativo não são mais seis, são cinco pessoas, tá? Bem, já a segunda, o que eu preciso fazer? Eu preciso conjugar o amar no presente do indicativo e cortar o S. Bem, como é que é o verbo amar no presente do indicativo? E eu amo tu, amas. Então, amas sem o S vai dar ama, ok? Já, a terceira pessoa do singular, que é o ele, ele e os tê, a primeira do plural, nós temos os outros, e a terceira do plural, ele, os eles e os tê-lhes, eu preciso conjugar, pegar essa conjugação do presente do subjuntivo. Vamos lembrar? Presente do subjuntivo, vogal temática R, que é do verbo amar, eu tenho a vogal temática E. Então, que é ele, não, que é não, tira o que, né? Ame, imperativo, nos outros, amemos, acabamos de fazer agora há pouco. E vou pular o boço outros aqui, tá? Porque é uma outra coisa. E amem. Vamos recapitular rapidinho. Pra fazer o tu, eu fui até o presente do indicativo e cortei o S. Pra terceira pessoa do singular, pra primeira do plural e terceira do plural, eu fui até o presente do subjuntivo e trouxe daquela mesma forma, ok? E já, e aí pra ir, é o mais fácil. Já pra fazer o boço outros, como é que eu vou fazer? Eu olho pro verbo no infinitivo, olha aqui, amar, eu vou tirar o R e vou botar o D no lugar, tá? Só o boço outros acontece isso. Vai virar amade, tá? É a única exceção, não dá pra poder seguir essas regrinhas aqui, mas é o mais fácil. Boço outros, vou até o verbo no infinitivo, tiro o R e boto o D, beleza? E agora, qual é o pulo do gato, galera? Verbo regular de novo, tá ok? Fiz dessa forma aqui. O que é mais tranquilo fazer? Eu lembrando que o Joe não tem, porque eu não vou dar ordem pra mim mesmo, não tem necessidade. E como é que eu vou fazer o outro? Bem, normalmente no imperativo afirmativo dos verbos regulares, A primeira pessoa, que nesse caso agora vai ser o tu, sempre vai puxar essa vogal temática que tá aqui. Verbo amar, qual é a vogal temática que tá aqui? É o A, então ele vai ser amar. Tranquilo? Já a terceira pessoa do singular, a primeira do plural e a terceira do plural, vai ser a outra vogal temática que não foi utilizada. Bem, eu tenho vogal temática A e vogal temática E. Se eu usei o A, qual foi a que eu não usei? A E. Então vai ser ame, amemos, vou pular de novo, hein, boçotros, e amem, ok? Ué, e o boçotros? O boçotros não entra nessa regra aqui, mas é muito tranquilo. Olho pro verbo no infinitivo, tiro o R e boto o D no lugar. Então vai ficar amade, beleza? Vamos fazer rapidinho então um paralelo de como é gramática e como é o macete. Gramática, tu, presente do indicativo, tiro o S. Ele, nosotros, e eles, vou pro presente do subjuntivo da forma que tiver. Boçotros, tiro o R do infinitivo e boto o D. Fechou. Macete, olho pro verbo, qual é a vogal temática que tá aqui? A, se é A, o tu sempre vai puxar essa vogal, então é ama. Os outros três, a terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural, vai ser a outra vogal temática que não foi utilizada. Se eu usei a A, que não foi utilizada, foi a E. Então vai ser ame, amemos e ame. E o boçotros, a gente já sabe, ok? Bem, isso vai servir pra qualquer verbo regular na primeira conjugação. Já verbos da segunda conjugação, terminados em R, eu posso fazer da mesma forma. E os verbos da terceira conjugação só vai ter uma pequena mudança, tá? Mas isso a gente vê num tempo aí mais futuro, beleza? Galera, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Um grande abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.